Bem, vamos dar início ao ensino de química do ensino médio. Iniciando a nossa pergunta, o que a química estuda? Então, a química estuda a matéria, suas transformações e a energia gasta nessa transformação. A química, ela está voltada para o estudo da matéria, qualquer que seja a sua origem, e observando ainda a composição dessa matéria, as suas transformações e a energia envolvida nesse processo de transformação. A matéria, ela é tudo que tem massa e ocupa espaço, ocupa lugar no espaço. Aqui nós temos como exemplo a árvore. Então, a árvore é uma matéria que ocupa um lugar no espaço. Um corpo, uma porção limitada dessa matéria, a gente chama de corpo. Então, a porção limitada da matéria. Então, nós podemos dar como exemplo a tora, que é retirada da madeira, da árvore. E o objeto, ele é um corpo que tem uma finalidade específica. Então, a gente pode dar como exemplo aqui a cadeira, que tem uma finalidade específica. Ela é uma cadeira, no entanto, ela foi retirada do corpo, da porção limitada da matéria. E a matéria, ela é constituída por partículas minúsculas chamadas de átomo. E nós vamos começar a dar início aqui ao estudo dos modelos atômicos. E isso data de 400 anos antes de Cristo, aonde o primeiro modelo atômico, ele foi proposto por Demócrito e Leucipo, que segundo eles, a matéria seria formada por partículas indivisíveis. Logo depois, veio Dalton, que Dalton trouxe o modelo da bola de bilhar, onde ele dizia que a matéria é formada por partículas esféricas, indivisíveis, indestrutíveis e intransformada. Então, Dalton trouxe o modelo da bola de bilhar. Logo depois, veio Thomson, em 1903. Thomson, ele trouxe o modelo de átomo, onde ele dizia que não se tratava mais de uma esfera massiva. Essa esfera do modelo de Thomson, conhecido mais como o modelo do pudim de passas, essa esfera seria uma esfera com uma massa positiva. E nela, essa massa positiva, ele chamou, ele deu o nome de próton. Então, era uma massa positiva e dispersa nessa massa positiva, teriam os elétrons, com carga negativa, garantindo assim uma neutralidade para este átomo. Aí vem o Rutenford e apresenta um outro modelo atômico. O modelo atômico do Rutenford, ele é aceito até os dias de hoje. É um modelo atômico planetário, onde ele diz que o átomo é feito pelo núcleo e uma eletrosfera, onde os elétrons estariam dispersos. Rutenford, ele conseguiu provar essa teoria dele a partir de um experimento que ele fez, com polônio e uma placa de ouro. Então, ele pegou o polônio, colocou numa caixa de chumbo, deixou apenas um orifício, colocou o polônio para emanar partículas alfas nessa placa de ouro. O que ele queria provar com isso? Que a placa de ouro, se ela fosse formada por partículas indivisíveis, por uma esfera massiva, essas partículas positivas deveriam ser repulsadas e voltar. No entanto, o que aconteceu é que essas partículas atravessaram a placa de ouro. Na sua grande maioria, elas atravessaram a placa de ouro. Então, com isso, ele concluiu que o elétron era feito de muitos espaços vazios, porque a grande maioria das partículas teriam atravessado. No entanto, algumas voltaram, repeliram-se quando bateram na placa. Com isso, também, ele conseguiu provar que existia um núcleo positivo no átomo, porque nós estávamos emanando a partícula alfa, a partícula positiva. Então, se ela voltou, é porque ela repeliu em outra partícula positiva. O modelo atômico utilizado até nos dias de hoje, gente, é o de Rutenford. No entanto, o Niels Bohr, em 1920, ele aplicou uma teoria da quantificação dos elétrons. Com base, é claro, na teoria do Rutenford. No entanto, vários físicos ajudaram para criar esse modelo existente até hoje. Entre esses físicos, podemos citar Albert Einstein, James Chandwick, que foi ele que contribuiu para a descoberta dos nêutrons. Então, o modelo atômico utilizado até hoje é o de modelo atômico Rutenford Bohr. E ele é, assim, conhecido porque Bohr mantém as principais características do modelo atômico de Rutenford. Ele acrescentou níveis de energia e algumas outras coisas importantes. Mas, assim, de mais importante, os níveis de energia, onde os elétrons ficariam dispersos. Então, vamos iniciar agora com alguns exercícios, para a gente ver o que a gente aprendeu com essa teoria atômica. Então, vamos lá. No modelo atômico de Rutenford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga o quê? Qual é o núcleo da carga do átomo de Rutenford? O núcleo da carga do átomo de Rutenford é feito de uma carga positiva. Então, com isso, a gente já conclui que, aqui nas alternativas, que negativa, todas as que tiverem negativa, são erradas. Então, a gente arrisca isso na memória da gente, e não se preocupa com essas que têm negativa no começo. Daí, ele continua aqui. Onde, pergunta, toda a massa, metade da massa estaria concentrada nesse núcleo? Então, a gente já sabe que é toda a massa que estaria concentrada nesse núcleo. Então, a gente já pode cortar aquilo para não incomodar mais a gente, que diz que é metade da massa. Então, corta aquela questão fora, você já não se preocupa mais com ela. Agora, você restou com duas. Tem duas, a C e a E, para você escolher entre as duas. Daí, vamos continuar lá o exercício, então. Ao redor do núcleo, estariam distribuídos o quê, minha gente? A gente já sabe que ao redor do núcleo, no núcleo, teria uma eletrosfera, onde os elétrons estariam ao redor deste núcleo. Então, aqui, a alternativa que completa a frase acima é a alternativa C, onde diz que é positivo toda a massa e elétrons. Vamos continuar aqui com outro exercício. O número de substâncias simples com a atomicidade par entre as substâncias de fórmula O3, H2O2, P4, I2, C2H4, CO2 e HE de hélio, é qual? Qual é a alternativa que diz que aqui nós somente teremos substâncias simples com a atomicidade par? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é substância simples. Então, as que não forem substâncias simples, você já corta para não te atrapalhar, para não te incomodar. Então, esquece das outras, só fica das substâncias simples. Em segundo, aí você vai verificar quais são par, quais delas têm a atomicidade par. Aqui tem o P4 e o I2. Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa D, onde diz que duas dessas substâncias apenas são substâncias simples com a atomicidade par. Vamos para a outra aqui, ó. A palavra átomo é originada do grego e significa indivisível. Ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria. Não poderia ser dividida. Hoje, essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos, então, podemos afirmar como verdadeiro ou falso. Aí, vamos lá. Não podem ser desintegrados? Os átomos não podem ser desintegrados, gente? Errado. Ele é feito de partículas. Se ele é feito de partículas, ele pode sim ser desintegrado. Então, essa está falsa. São formados por pelo menos três partículas fundamentais? Sim, prótons, nêutrons e elétrons. Então, essa está verdadeira. Possuem partículas positivas, denominadas elétrons? Não, né, gente? Partículas positivas, elétrons, não combinam. Elétrons são negativos. Então, essa é falsa. Apresentam duas regiões distintas? Núcleo e a eletrosfera? Sim, né, essa alternativa, ela é verdadeira. Ela é composta, segundo o Rutenford, por um núcleo e uma eletrosfera. Vamos lá para outra. Apresentam elétrons. Rep�am elétrons, cuja carga elétrica é negativa? Sim, é verdadeira. A gente sabe que a carga elétrica do neutro é negativa. Vamos para mais uma aqui. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram compropostos, até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo atômico de Rutenfort, podemos afirmar como verdadeiro ou falso. Ele foi baseado em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro? Nada a ver, né gente? Não falamos nada em eletrólise nem solução de sais de ouro, então essa alternativa é falsa. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo? É um modelo nuclear que mostra o fato da matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo? Não. Segundo o modelo de Rutenfort, ele tem um modelo nuclear, sim, que tem a massa no seu núcleo, no entanto ele tem essa eletrosfera, então é falsa. É um modelo que representa a matéria como sendo constituída por elétrons, que são partículas negativas, e em contato direto com os prótons, partículas positivas? Não. O modelo de Rutenfort traz duas regiões específicas, né? A eletrosfera e o núcleo não estavam juntos. Então também é falsa. Não dá qualquer informação sobre a existência de nêutrons. Verdade. No modelo de Rutenfort, ele não menciona a existência de nêutrons. Então é verdadeira. Foi deduzido a partir de experimentos de bombardeio de finas lâminas de um metal para partículas alfas. Sim, né gente? Verdadeira. Essa foi a experiência que o Rutenfort utilizou para provar que o átomo teria espaços vazios. Bem, ficamos por aqui. Até mais.